Estamos aqui com o João Vito, meia atacante do Vila Nova, foi autor do primeiro jogo aqui, o jogo de ida. João Vito, qual a expectativa sobre o jogo de volta aqui contra o Tamaracá? A expectativa é grande, sabemos que é um clássico aí da cidade do Gama, clássico de tradições. Então nós estamos com a expectativa lá em cima, pois fizemos o primeiro jogo. E hoje pretendemos voltar a repetir a nossa performance, para que nós saia daqui hoje classificado e ir rumo à semifinal do Campeonato do Gama. Beleza garoto, boa sorte, valeu. Estamos aqui com o Newton, goleiro do Tamaracá, categoria principal. Newton, eu queria saber assim de você, a expectativa para esse jogo de hoje, vocês jogaram o jogo de ida, perderam de 1x0 e hoje tem que reverter. O que você acha aí que pode acontecer? Conta aí a expectativa sua para esse jogo de hoje, de volta. A minha expectativa em relação ao jogo de hoje, de volta, é muito boa. Eu sei que a gente vai sair daqui classificado, o time do Campeonato do Gama, a gente estava conversando esses dias. Até após o jogo da semana passada a gente conversou. E nós estamos com a expectativa muito boa de reverter esse resultado e sair daqui de uma classificação. Beleza, se passar aí hoje vai para a semifinal, final? Semifinal. Semifinal, né? Esse é o jogo de volta. Beleza, Newton? Obrigado aí e boa sorte. Beleza, Newton? E aí, calma aí. E aí, calma aí. E aí, calma aí.